Esse é o nosso propósito. O propósito de fazer uma televisão diferente. Uma televisão com princípios éticos, morais, que norteiam a família, que devem nortear as famílias. Uma televisão relevante, diferente, para fazer diferença. E o nosso propósito, ele iniciou no meu coração há muitos anos atrás. Iniciou no meu coração quando eu ainda era criança e tinha o sonho de ser artista. Porque eu acredito que não tem uma folha que cai da árvore se não for da vontade de Deus. Não é verdade? Todas as coisas que acontecem, elas acontecem de acordo com a vontade de Deus. E ele está permitindo hoje eu começar essa programação. Ele está permitindo eu começar essa televisão com o sonho que nasceu lá atrás. Vocês imaginam o quanto eu estou feliz iniciando essa programação? Imaginem aquele garoto sonhador, com vontade de ser artista, agora aqui, falando com vocês, na minha própria emissora, para a glória do Senhor Jesus. Essa emissora é minha, é sua, é da nossa família, é a rede mais família. A rede que veio para fazer diferença. Uma rede relevante, com princípios. Uma rede onde a gente pode assistir coisas boas. onde a gente pode ver o melhor lado do ser humano, onde a gente pode se divertir, mas também se emocionar. Curtir, relembrar boas histórias e viver os bons momentos da vida. Amor, família, fé, esperança, alegria, informação relevante, coisas que interessam na vida. Chega do que não interessa, ou é divertido, ou é alegre, ou é bom, ou nos ensina algo. Fora disso, não estará aqui na rede mais família. Espero que daqui para frente você se divirta muito com a gente. Espero que você curta, espero que você colabore com a gente, mandando ideias, que você faça parte dessa grande família. Nós temos esse objetivo, conectar pessoas e unir propósitos. Que você seja um desses conectados, para que nós façamos juntos. Rede mais família, a TV do bem.